Olha só, as feras do atletismo paralímpico embarcaram hoje com destino a São Paulo e na sexta-feira viajam para Paris, onde vão disputar as Paralimpíadas. Os atletas Cícero Nobre no lançamento de dardo, Joé Ferson Marinho nos 100 metros rasos da categoria T12 para atletas de baixa visão e Petrúcio Ferreira que vai disputar os 100 metros e os 400 na categoria T47. Junto com eles, o técnico dos três aí, o Pedro Almeida, o Pedrinho, a gente deseja boa viagem e claro, que venham com medalhas.